Sim, eu vou me mudar pra cidade que eu faço faculdade e você vai me acompanhar em um vlog por todo esse rolê que foi essa mudança, então bora, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hoje é quarta-feira e eu já tô aqui arrumando as coisas porque a gente decidiu ir hoje pra Araras pra terminar de arrumar a cama e pra comprar o colchão, que eu ainda não comprei, e aí eu já vou aproveitar e vou levar algumas coisas que estão aqui. Eu tenho essa caixa aqui com várias coisas que eu vou levar, balde, papo air, lixinho de cozinha, enfim, coisas que eu comprei, coisas que eu ganhei pra levar. Tem um açúcar aqui também que a gente vai levar, pano de prato, colher, essas coisas. Eu vou aproveitar e já vou levar agora. E eu também tenho que levar duas cadeiras, que duas já estão lá, e aí eu vou levar as outras duas agora. E a gente vai levar também as ripas pra fazer o estrado da cama. E, gente, se vocês soubessem a correria que tá sendo, vocês não imaginam. Mas, enfim, bora lá! Tchau, 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 tchau. Tô aqui, tirando as coisas que eu trouxe na caixa, pra ver se eu acho melhor pra morrer essas coisas. Vou deixar aqui na caixa, soube que eu vou ser a primeira pessoa que vai voltar, mas eu vou deixar meio arrumado, né? Eu não trouxe as coisas ainda, porque... Enfim, eu não vou ficar aqui hoje. Então, eu trouxe mais, assim, as coisas de, tipo, colher, tapuera, essas coisas que já estavam em casa. E aí eu preciso no mercado, acho que eu vou amanhã. E eu vou precisar voltar pra cá pra comprar o colchão, porque hoje eu vou fazer o exame. E aí a gente achou melhor deixar pra comprar o colchão depois de ter falado com o médico. E tá um puta tempo de chuva. Mas, enfim, gente, é isso. E aí, pai, o que você está achando do seu trabalho de mercadeiro? Não vi, você sabe que eu gosto de fazer qualquer coisa. Eu não. Tá um pouquinho corcunda, meu anjo. Tá um pouquinho corcunda. Ah, sim. Olha aqui. Tá um oizinho. Quarta-feira, tá um pouquinho. E é isso, gente. Hoje é quarta-feira, agora são 9h15 da noite. E eu ainda não comecei a arrumar nada das coisas que ficaram pra eu levar. A única coisa que eu arrumei aqui agora, gente, tá uma bagunça aqui. Mas, enfim, foram alguns remédios, ó, que eu vou levar. Tem um repelente ali também. E aí, ah, uma coisa clássica que eu não mostrei pra vocês, mas eu fiz essa listinha aqui, ó, de compras. Aí, essa parte aqui em azul são coisas de mercado. E essa aqui em preto eram outras coisas, tipo, jaleco, que eu quero comprar um novo. É, branquinho, grampeador, caixa organizadora, que só faltou a caixa organizadora no caso. Vou começar a separar algumas roupas que eu vou levar pra lá, tipo, blusinhas e tal. E as calças que eu vou levar. Eu não vou ficar pra sempre pra lá, tá, gente? Então, assim, eu não preciso levar o meu guarda-roupa inteiro pra lá. Eu vou estar votando sempre. Inclusive, já quero deixar aqui, se você tiver alguma pergunta pra me fazer sobre esse ano, sobre faculdade, sobre minha vida pessoal, sobre mudanças, enfim, o que vocês quiserem saber, deixe aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo. Não sei quando ainda, mas prometo que eu vou gravar o vídeo. É, respondendo a pergunta de vocês. Então, a pergunta de vocês, o nome de vocês vai aparecer. Então, deixe aqui nos comentários que eu vou responder em algum vídeo, tá? Eu já vou tirando o print e deixo, é, conforme for passando o tempo, vocês forem perguntando, eu vou adquirindo essas perguntas, que eu quero fazer um vídeo de perguntas bem completo pra vocês. Então, e aí agora eu vou separar algumas blusas, como eu falei. Algumas coisas que eu sei que eu não vou usar nesse tempo que eu vou estar aqui. Eu não sei se eu tinha falado com vocês, mas eu decidi ir sábado de manhã pra lá. Acho que eu tinha falado que eu ia na sexta, né? Mas eu decidi ir sábado de manhã, porque meu pai foi trabalhar fora, então eu não quero deixar minha mãe no tempo sozinha. E aí a gente vai no sábado de manhã. E a luz tá ali, então, tá? Enfim, vou começar a separar algumas coisinhas aqui pra vocês. Acho que eu vou deixar ali num banquinho mesmo, porque eu estou de pijama, tá, gente? Então, assim que vocês relevem, tá? Não tem dia que não. E aí é isso, o resto das coisas eu vou separando depois, porque tem muita coisa que eu ainda vou usar, né? Tchau, tchau, tchau. No momento, meu quarto está assim. Todo bagunçado, gente, ontem. Eu coloquei os meus materiais, tipo, tudo de estudo, ó. Ficha, caderninho, faber, pasta, toda essa parte maior, tudo na minha bolsa de faculdade. Inclusive, eu já arrumei alguns dos bolsos, algumas coisas que eu já coloquei no lugar. Aí aqui estão blusas, blusas normais, ó, de faculdade. Tanto de manguinha quanto sem manguinha. Algumas blusas de ficar em casa. E tem essas duas aqui que são de frio, que normalmente eu uso. Essa aqui eu gosto de colocar na cintura. E aí aqui ainda está uma bagunça. Essa daqui é a minha necessaire, que eu vou arrumar hoje mais tarde, depois da noite eu vou sair, então eu ainda vou usar as minhas makes. Que tem aqui, tá tudo aqui ainda, dentro das coisinhas. Aqui eu já peguei, aqui dentro, na verdade. Eu já peguei praticamente tudo que eu vou usar. E eu estou arrumando agora essa parte aqui, que tinha um monte de roupa. Para eu conseguir arrumar essa coisa aqui. E tirar, marcatei essas coisas tudo. Eu comprei esse estojo aqui, ó. Paguei R$8,00. Eu sei que é aqueles bem churuquinhos. Mas eu vou colocar as minhas canetas todas aqui dentro. Então vai ter que abrir tudo aqui. Aqui, né? Não vou ter muito lugar para colocar. Essa aqui é uma jindinha, que eu vou levar também. E uma outra coisa que eu fiz, gente. Eu tenho essas caixinhas aqui, que eu vou deixar. Essa e essa aqui. Embaixo da cama, com coisas guardadas. Daí o que eu fiz? Eu peguei tudo de produto. Tipo, sabonete, shampoo. Nossa, tem muita coisa aqui. Cotonete. Tem desodorante. Desodorante no fundo. Produtor solar. Tem umas caixinhas que eu vou levar necessário. Para caso eu queira usar. Enfim. Tem muita coisa aqui dentro. Que tem vela também. Tem absorvente também. Enfim. Tá tudo aqui. E aí. Aqui. Meu Deus, mas ele corte. Aqui tem a parte do mercado. Que a gente foi ontem e ano tarde no mercado. E aí a gente comprou. Esse aqui foi a gente que comprou hoje. Para colocar a salada. E aí tem as coisas de mercado que a gente comprou. Papel. Pão. Pipoca. Sombrinha. O que mais? Isso aqui. Bala. Óleo. Enfim. Aí aqui tem mais a parte de meio que higiene. Detergente. Álcool. Abir. E saco de lixo. Aí aqui tem papo higiênico. E é isso. Gente. Olha a situação com o meu carro. Tá muito lotado o porta-mela. Ah. Tem muita coisa aqui. Eu nem vou saber o que. Até mais direito. Aí aqui ó. Também tá super. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Eu acho que vai estar escuro. Nossa. Tá super escuro. Mas enfim. Aqui ó. Travesseiro. Mochila. Bolsa com roupa. Com o sapato. As caixinhas. Mais bolsa com coisas. Enfim gente. E eu ainda tô. Com a bolsinha aqui ó. Aqui ainda tem mais coisas. E é isso. Bora. Agora são quase seis da manhã. Sete horas. Acabei de jogar tudo aqui. Agora eu preciso tirar tudo. Das malas. É onde eu vou guardar ali. E ver qual parte do. Guarda a roupa que é minha. Tem umas coisas aqui ainda. Que eu preciso. Tirar de sacola. E de bolsa. E aqui tem só as coisas de comida. Que eu preciso colocar na geladeira. Aí aqui. Eu já tô tirando as coisas. Que são minhas. Tipo comida. Essas coisas assim. E eu tô colocando no meu lado do armário. Que é isso aqui. Daí eu coloquei as comidinhas. Não sei se tem outro lugar. Pra colocar a porta. Por enquanto eu vou colocar aqui. E aí é isso. Deixa eu ver se a minha mãe já colocou. Ah aqui ó. Minha mãe já guardou. As duas coisas de geladeira. A gente divide. Uma prateleira pra cada. Aí minha mãe pegou essa daqui. Aí eu não sei. Se pode deixar o queijo aqui. Ou se tem que deixar em outro lugar. Enfim. Depois eu vou ver no site. Meu colchão chegou. Ó. De super alto. Tá vendo? Acho que ele tem 35 centímetros. Se eu não me engano. Aí a gente já deu uma arrumadinha. Aí essas caixas aqui. Essa daqui. As coisas que estão aqui vão ficar. Essa daqui. A maioria vai tudo sair. Só que eu não sei qual parte do guarda-roupa que é meu. Então eu não arrumei ainda. Aqui ainda tem uma bagunça aqui. Tá com a coisa que você não sabe onde você coloca. Tá aqui. Aí. Aqui já arrumei as duas gavetinhas que são minhas. Observei. Doar. Essas coisas. E aí aqui ó. Não sei o que vocês. É. Coloquei lá em cima. Tem a bolsa que eu trouxe com as bolsas. Aí aqui. Mala né. É. Acho que é um outro coberta. Aí a minha mãe pendurou aqui. Inclusive ó. Vou alcançar a pontinha. Que é muito alto. Mas a minha mãe pendurou as blusinhas que elas dão uma passada. E aí aqui eu coloquei tipo blusinha de manga comprida. Blusinha de alcinha. Aí aqui eu coloquei calça jeans. Minha calça montaria. Shorts. Tipo jeans. É. Outros shortinhos. Tem short de academia aqui embaixo também. Que eu não sei porque eu trouxe. Mas enfim. Minha calça de moletom. Meu jaleco. Minha luva. Aí aqui embaixo eu coloquei. É. Eu trouxe as minhas blusas de frio. Essas duas aqui. Essa aqui eu sempre vou com ela pra faculdade. Essa aqui eu gosto de colocar na cintura. E tipo tem meu moletom. Tem três moletons aqui. Que é o da farmácia. Que eu não uso em casa muito. E os meus sapatos ficam aqui. Daí se eu for ficar só com uma caixinha dessa. Que é essa aqui que é certeza que eu vou ficar. Eu vou colocar ela ali no fundo. Porque essa daqui eu acho que a maioria das coisas dela vão todas aqui pra cima. Aí eu acho que eu nem vou precisar dela. Aí essas outras coisas aqui ó. Que tem a blusinha que eu vim. Que é a blusinha que eu desguardar. Aí isso aqui é necessaire de... Tem hidratante. Tem umas piranhas aqui que eu taquei em minha lente. Só que é necessaire de maquiagem. Aí tá tudo aqui. Meus corretivos. Blush. Pó. Rímel. Essas coisas tudo. Essa necessaire aqui tá o meu perfume água micelar. Aqui tem alguns elastiquinhos. Que depois eu preciso guardar. Dez centavos. Vídeo e meu carregador. Aqui tá o meu relógio. E ali na minha bolsa eu acho que deve ter mais alguma coisa. Eu tenho mais a minha placa. Que eu tenho bruxismo. Então eu tenho que usar a placa. E aí... Acho que eu já tinha mostrado essa parte aqui. Acabei de tirar as pastas e as coisas que eu tinha trago aqui. E deixei aqui só as coisas que realmente vão pra faculdade. E aí aqui nessa caixa vai ficar as minhas coisas de estudos. Então só mostrando pra vocês. Aqui tem as canetas de marca-texto de um lado. E caneta tipo de escrever, sabe? Gel, Unipin, Energel. Enfim. Todas essas coisas assim. Aqui tem as minhas estabilos. A Pen 68. Acho que é as mais grossinhas. Aqui tem post-its. Nessa caixinha aqui continuam as minhas washtapes. Aí grampeador. Grampo do grampeador. Aqui embaixo tem meu pendrive e bloquinhos. Ficha pautada. O meu tripé. E a minha caixinha. Que eu resolvi deixar na caixinha mesmo. Porque eu gosto de ver as coisas. A minha caixinha da Faber. Aí eu vou fechar e vou colocar ali. Onde já tem pasta sanfonada. E uma outra pasta que é de plástico. Que é de pasta catálogo. Que eu deixei os meus resumos dos outros anos. Vou colocar ela em cima. E aí vou deixar o meu notebook. Em cima. Que tá tudo aqui. E o meu planner. E o meu organizador de... Instagram. YouTube. E aí eu coloco a bolsa. Minha mochila em cima delas quando eu não for usar. E é isso, mangas. Vou finalizar o vídeo por aqui com vocês. Porque não tem mais muito o que fazer. Muito o que organizar. O resto das coisas eu preciso esperar me chegar. Pra ver onde eu vou colocar. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog da mudança. Que vocês tenham acompanhado comigo. Fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Vão ter muitos story vlogs. Vídeos de rotina. Mas eu só vou deixar claro aqui nesse vídeo também. Que eu não vou poder ficar gravando muito. A casa. Enfim. Etc. Porque eu também tenho que respeitar a privacidade das meninas. Que quem escolheu tá no YouTube. Tá no Instagram. Fui eu. Não foram elas. Então se elas quiserem aparecer. Elas vão aparecer. Estou muito feliz. Porque elas são muito, muito, muito legais. Eu acho que a gente vai se dar muito bem. Mas enfim. Vocês vão sabendo de tudo. Me acompanhem lá pelo Instagram. Arroba Estuda do Civi. E também no meu pessoal. Arroba Vibugarelli. Se você ainda não segue. O link está aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.